Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui, maravilhosa, Europa Versalhes 4, batendo em Castela. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. 8k, tal, Avignon, não, tá de boa. Vamos continuar isso aqui, galera. Vamos pra cima desses caras, tá? Castela decidiu que é muito importante vir fazer esse Inge nesse Forte, então provavelmente... Ah não, resolveu voltar, ok. Resolveu voltar, talvez esteja vindo pra cá, não sei. Ah, inclusive isso aqui tá sendo do cara errado. Deixa eu ocupar com o cara certo aqui. Legal, controlai isso aqui. Você... Não consigo vir em uma dream, por quê? Tá, isso aqui é um Forte nível 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu colocar esses 6 regimentos ali. Aqui em cima dá pra fazer 6. Aqui também eu acho que dá, de fato dá. Então vamos pra lá fazer essas 6. Esse cara, ele não está exatamente travado, que ele consegue vir pra cá. Não, 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 Áustria. Não, 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 não. O inimigo é errado, cara. Não é a Valak o seu inimigo, não faça isso. A Áustria me sacaneando, pô. Ah, beleza. Eu acho que esse Improvillages aqui já tá ok. Já tá. Deixa eu chamar esse cara de volta. Vamos melhorar a relação de novo com a Áustria. Não tá topado com a Áustria, com você. Com você não tá topado, então a gente vai melhorar a relação com você. Let's go. Eu deveria ver o que que... O que que Castela já me entrega. Eu deveria estar olhando isso. É. Você tá indo pra cá, né? Você vai pra cá, então. E você vem pra cá. Pronto, ok. Só vai. Então a gente tá fazendo uma Cisinha aqui. Cisinha aqui é basicamente pra torrar a Manpower, né? Que nem faz sentido eu pegar ela. Então a gente pode dar Tech Up aqui, né? Dar Tech Up. Vamos habilitar isso aqui com certeza, ok? E vamos construir alguns workshops. Que com certeza tem lugares aqui insanos pra workshops, galera. E o primeiro lugar é esse. E o segundo lugar é esse, perfeito. Vamos tomar aí que é nóis. Que é isso? Trade é nível 2. Beleza. Maravilhoso. Você? Qual o problema? Por que que ele não me entrega o cara que eu preciso? Capital ainda não caiu de alguma forma. Lembrando que eu estou com dois canhões, né? Estou com dois canhões aqui. Eu fiz bridge walls. Esse forte aqui é o próximo a cair, né? Isso aqui tá caindo também. Líder militar me deixou. Aparentemente não era o líder importante. Foi o outro líder. O pior líder foi embora. Esse cara tá fazendo zoeira aqui. De boa. Quanto tempo? De ciche? 34 dias. Tá super sussa. Essa ciche aqui caiu. Aliás, não. Essa ciche... Eu pensei que era... Deixa pra lá. 35. Nunca te pedi nada, jogo. Nunca te pedi nada. A não ser uma ciche com 35. Ok. É... Obviamente não. Perigoso o Castela tirar com menos 57 do que o Aka tirar com 49. Solta cada aluno e o Aka. Ainda não. Tá? Ainda não. Ainda não vale a pena. Não, Polônia. Não. Não faça isso, cara. Não, cara. Não. Tá errado, Polônia. Tá errado. Os caras querem conquistar Assof. Tipo... E por que você acha que você aguenta isso aqui também? Não faz nem sentido. Peraí. Deixa eu ver quem entrou na guerra. É, definitivamente você não vai aguentar. Pera. Não, não é possível. Tem alguma coisa errada. Tech 6, Tech 7. Trade Ideas versus Innovative Ideas. Por algum motivo os otomanos estão com 24k de exército. What? To derps. Pera. Não. What? What? Por quê? Vizcaia foi ocupado. Beleza. Eu consigo vir pra cá? Eu deveria conseguir. Eu não consigo, não. Não. Preciso que essas coisas caem. Aquele cara tá ocupado lá fazendo... Ahn... Não. 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 Oh, God. Boa. Capital ali, insana, né? Cara, isso aqui é tudo meu manpower. Não, não faça isso, cara. O que é que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. A verdade é que eu não tenho o que fazer. Eu tenho que derrubar a capital. O negócio é roll disposition. Pior que eu ainda assumo a posição de atacante aqui, tá? Só pra deixar claro. Rolou um zero. Quanto que eu posso correr? Dia 24 ainda. Vou perder muito manpower aqui. Muito. Por que jogo? Por que fazes isso comigo? Não entendo o que que eu fiz pro jogo. Ok. Por favor, caiam. Que eu te consolidei aqui pra não torrar todo o manpower. Ahn... Deixa eu fazer isso. Vocês dois... Saiam pra cá, pra quenca. Na verdade... Na verdade... Metade fica. Não, na verdade... Todo mundo vai embora. Esses caras tão chegando mesmo? Filho da mãe. 42 versus 14. As 42 versus 64. É perigoso ele pegar lá primeiro que eu. 57. Se a gente continua. Yay! Adoro Luck Nations. Eu tô derrubando. Você já tem 50k? Praticamente. Ai, adoro esse jogo. 71% e nada. Moral of Arms. Finalmente. Ok. Ahn... Não consigo dar upgrade. Yay! Isso aqui tá correto. Napolis não gosta de mim. Plaquei de novo. Essa Cid aqui caiu primeiro que lá embaixo. Faz muito sentido. Então, beleza. Ahn... Vou fazer um Carpet Seed aqui rapidinho. Preciso que a capital do cara caia. Capital principal. Ficou solidente. Perfeito. Capital. Calma, né? Chega, né? Obrigado. Você venha pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Beleza. Carpet Seed aqui rapidinho. Jogo... Joguete rápido. Só pra tirar uma grana desses caras. E boa. Cara, eu tô ocupando Cantabria por algum motivo. Cara, eu vou ter que clicar aqui. Eu preciso desse Manpower. 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 É nóis. É nóis. Quer saber? Vou clicar de novo. Não, não vou, não. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Tá com menos 21 lá. Eu tô com quase 100% já em cima deles. Legal. Vem pra cá. O capital desse cara aqui não vai cair. 91%. 91% é mais do que maravilhoso. Você vem pra cá. Ok. Daqui a pouco mais gente vai atacar eles. Quase certeza. Chamar esse cara de volta. Começar a pensar no nosso... famoso tratado de paz aqui, galera. Thank you. Thank you. Thank you. Ok. Olha só, meu querido. Olha só. Ok, galera. Eu já fiz meu tratado de paz aqui com o Castelo. Vou pegar esses territórios de volta pra Anápolis. Vou pegar esses territórios aqui pra mim. Existe um motivo. Eu vou entregar ele pra Anápolis depois. Mas inicialmente pra mim. E vou pegar alguma grana aqui dos caras. E também o War Reparations. Porque eles me devem. Tá bom? Então é isso aí que vocês têm. Por tentarem... Vir pra cima de mim. Bem feito. Por algum motivo não ganhei... Não ganhei em Power Project. O que não faz sentido nenhum. Mas o que tá ok. Eu vou subir a autonomia desses lugares. Eu acho. Deixa eu clicar aqui primeiro. Exato. Perfeito. E agora sobe a autonomia. E agora entregue esses lugares pra Anápolis. Grant a province. Toma. É seu. Toma que o filho é teu. Toma que o filho é teu. Todos vocês. Por favor. Passem aqui. Não. Aqui. Pronto. Aqui. E daí venham pra cá. Não travem aqui. Pelo amor de Deus. Navios. Vocês vão pra cá. E o restante patrulha nosso trade note. Com 1k de grana nós vamos dar um upgrade aqui. Por quê? Cara. É grana. Grana. Grana tanto faz. Ok. Automaticamente o cara não gosta de mim. Automaticamente. Éperos. Não ficou feliz. Tá perdendo bastante dinheiro. Então deixa ele continuar perdendo dinheiro aí. E já já a gente paga. O que tem que pagar. Quer saber? Não. Já já não. Vamos. Deixa eu dar um placade aqui. Acho que estou ok. Vamos dar um placade nele. Eu não deveria ter dado placade. Porque é. Enfim. Detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. O cara tá perdendo grana. Ele vai continuar com isso aqui? Não. Não. Polônia. Não. 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 Não, cara. Não. Ah, Polônia. Polônia, Polônia. Polônia. Polônia, Polônia. Não, Polônia. Tá errado. Tá ruim. Não é pra atacar isso aí. Eu não quero fazer parte da sua guerra. God's sake. Ah, filha da mãe do Apolônia que não aguenta esperar, cara. Famoso dedo nervoso. Isso foi bem ruim. Não. Sorry. Não. Não. Chamou na hora errada. Não. Polônia faz as merdas e chama os amigos. É, tipo isso. E daí vem pra cá. Pra cá. Ok. É, tipo isso. Só vai, nós queremos ver. Não, não vou naquela guerra ali. Aquela guerra ali é, tipo, horrível. E eu perdi um de reputação. Olha o que que tá me custando aqui. Tem um cara de reputação aqui? Tem, né? Precisa três lucatos. Mas tem. Vai custar mais, na real. Mas tudo bem. Vamos pegar ele pra esses caras pararem de encher o saco. Ah, Dalmatia, tá. Ei, ei, ei. O senhor Dalmatia. Vou pagar esse débito aqui. Se esse cara vai gostar de mim. Agora só tem Dalmatia pra gente... Cara, Dalmatia não. Pelo amor de Deus. What the fuck? Não quero dar placade. Ah, whatever. Dar placade aí. Vamos começar, inclusive, a anexar. Vou sempre parar de encher o saco. Chamar esse cara de volta. Ah, let's go. Quanto de grana a gente tá fazendo? Cinco lucatos ainda. Tá tranquilo. Eu tenho cento e vinte e quatro. Eu preciso de mais mercenários, eu acho. Seria interessante subir isso aqui de mercenários. Cinco favours, etc. Por que que eu não consigo convocar você? Dez favours, novo cardeal. Tranquilo. Deveria ter aceitado? Não, não. Aquilo ali foi terrível. Aquilo ali era horrível pra mim. Agora é o momento de declarar guerra. Tá. Aquilo ali... Aquilo ali é horrível. Eu estou do outro lado do universo. O cara ia me jogar numa guerra dele que eu não ia ganhar nada. Não, não, não. Isso é um atraso de vida. Quem sabe um dia a Polônia entenda isso. Mas não, cara. Foi muito ruim. Tá. Foi muito ruim. Eu vou ter que... Eu vou ter que formar favores aqui com eles. Eventualmente. Mas aquilo ali que ele fez foi, tipo, horrível. Aquilo ali não existe. Não é uma questão de... Os otomanos são fortes. É muito mais uma questão... Eu vou entrar numa guerra onde eu não vou ganhar nada. Sim, os otomanos são fortes também. Ok, ok. Tech 7. Alcia já pegou. Alcia, pera aí que nós estamos juntos, viu? Pera aí que nós estamos juntos. Pera aí que eu vou precisar de você. Deixa eu pegar meus navios aqui. Esconde aí, navio. Esconde aí que é melhor. Vamos ver quanto que vai diminuir a nossa grana. Tá tranquilo, né? Castela tá nos financiando aqui. Ah, e eventualmente eu vou ter que... O que você tá fazendo? Não, cara. Vamos pra cá, por favor. Todos vocês, por favor. Na verdade, se unam aqui, tá? Porque senão não capem os exércitos ali. O que é isso? Fluenza. Vou declarar a guerra aqui? Posso. Na real, posso. Na real, não posso. Tem tratado de paz. Deixa a Polônia... A Polônia tá aguentando isso aqui, tá? A Polônia vai massacrar os autodurps aqui. Já está massacrando. Os autodurps tem 50k de exército ainda. Contundo, aquela guerra ali, daquela forma, é terrível. Ela era muito ruim pra mim. Agora, do jeito que eu vou declarar, ela é bem melhor. Só que eu vou me expor mais, né? Que é uma porcaria. Você tem 43k de exército, 27k. Tranquilo. Ok. Meus soldadinhos estão aqui. Meus soldadinhos. Soldadinhos, soldadinhos. Eu posso levantar esse cara? Ele custa 4 ducatos mensais. 3k com coisa. Eu preciso de... Eu preciso de infantaria, basicamente. Eu queria esse cara aqui. Eu queria esse exército. Essa é a Free Company. Ou essa. As duas me serviriam. Mas já que não tem... Isso aqui custa 4,86. Tem 5k de exército. Esse cara aqui tem 3 de siege. Uau. 3 de siege me interessa. 3 de siege me interessa, meu menino. Deixa eu pegar esses caras aqui do outro lado do universo. Transportar eles pro outro lado. E vai dar bom. Que é isso? Local Development Coast. 15 de lealdade, etc. Pera aí. Antes de responder isso aí. Deixa eu fazer outra coisa. Thank you very much. E agora eu pego isso aqui. Ah, vai diminuir a lealdade dos burgueses. Tonei. É a vida. Eles que lidem com isso. Base tech de 18. Tá em 17. Eventualmente a gente pode clicar. Eu não quero clicar ainda. Tá, pronto. Ah, Waka. Você tá perdendo dinheiro. Estou. Ah, Waka. Não é muito ruim? É. Deixa eu arrumar isso aqui. Ah, na verdade os outros deem a Tati. Pronto. Ok. Você faz isso aqui também. Let's go. Mas vamos fazer isso no próximo episódio, galera. Mais pra eu ter vocês comigo. Aquele abraço no ar. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.